Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada! A TV está de luto. 2024 já começou com muitas perdas, principalmente queridos nomes daqui do Brasil. Infelizmente, o apresentador foi mais uma vítima. O comunicador que trabalhou por muitos anos e teve uma carreira incrível nos deixou nas últimas horas. Até o momento, a causa da sua morte não foi divulgada. Trate-se do apresentador de 84 anos, Fernando Ferreira, que se tornou conhecido por apresentar programas esportivos ao longo da sua carreira e em inúmeras emissoras daqui do Brasil. Lembrando que o jornalista morreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz. Fernando Ferreira